Depois que tudo isso passar Eu quero te encontrar E te abraçar de novo Depois que tudo isso passar Eu quero te encontrar Pra gente conversar Depois que tudo isso passar Eu quero te encontrar E cantar uma canção de paz Ah, que alegria eu vou sentir Se não tiver que me afastar de você E não te deixar nunca mais Eu quero te contar como foi Que eu venci o medo Eu quero te contar como foi Que eu venci o desespero Oh, irmão O mal passou na porta da minha casa Mas o anjo do Senhor chegou primeiro Estávamos todos em oração Este é o meu segredo Oh, irmão Oh, irmão, lembra Quando você estava sucumbindo E a mão do Senhor te tirou de lá Lembra quando você estava triste Lembra quando você estava quase caindo Quando ele te levantou E você está aqui Depois que tudo isso passar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar E cantar uma canção de paz Ah, que alegria eu vou sentir Se não tiver que me afastar de você E não te deixar nunca mais Olhe pra alguém Deu um sorriso pra ele Quero te contar como foi Que eu venci o medo Que eu venci o desespero Oh, irmão Oh, irmão O mal passou na porta da minha casa Mas o anjo do Senhor chegou primeiro Estávamos todos em oração Estávamos todos em oração Estávamos todos em oração Este é o meu segredo Oh, se alegre do Senhor esta noite O mal passou na porta da minha casa Mas o anjo do Senhor chegou primeiro Qual o seu segredo esta noite, meu irmão? Oh, ame Oh, ame Oh, ame A destaneja Ame 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 E ame Ame Ame